Olá, tudo bem com você? Chegamos a mais um domingo junto com a Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje o tema de estudo da nossa lição é a instituição do sacerdócio. O texto áureo escolhido pelo autor da nossa revista está lá no livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 1, que diz assim Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Vamos orar pedindo a direção de Deus para esses momentos, esses minutos, os quais passaremos juntos. Pai querido, é diante da Tua presença que nós nos colocamos agora. Suplicamos da Tua bênção, do Teu cuidado sobre nós. Fala aos nossos corações pela Tua palavra, pois aqui estamos no nome que há sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Você tem acompanhado o estudo do livro do Êxodo e existe uma discussão muito forte sobre a validade do Antigo Testamento. Eu quero dizer para você que nós somos cristãos bíblicos, porque a Bíblia precisa ser vista como um todo. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a Bíblia sendo a palavra de Deus. E entendendo isso, compreendendo isso, quando estudamos o Antigo Testamento, nós então fazemos a contextualização com o Novo Testamento, porque as verdades bíblicas são eternas. O próprio Jesus, quando fala sobre as verdades bíblicas, ele diz, Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais haverá de passar. Além disso, quando nós estamos estudando o Antigo Testamento, precisamos também fazer uma viagem histórica para entendermos o momento em que o povo está vivendo. Quando nós então falamos da instituição do sacerdócio, nós estamos indo ali para o deserto. Aquele período de 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Aquele período de peregrinação, o período do êxodo, o período da busca da terra prometida. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, nós vamos entender que aquele período de deserto também é um período de plenitimidade entre Moisés e o Senhor, entre a liderança de Israel e o Deus Eterno. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que cuida do seu povo. Então, quando a gente vai caminhando em cima de tudo isso, nós começamos a observar primeiro que os sacerdotes foram instituídos com uma missão. A missão de estarem levando o sacrifício do povo diante do Senhor. E aí, quando a gente pensa no sacerdote, nós estamos pensando numa função. Eu gosto muito de chamar a atenção a isso. A função sacerdotal. E já antevendo, ou já começando a falar do final, a função sacerdotal hoje é de todos os crentes. Eu e você. Todos nós temos essa função sacerdotal. Mas aí vamos voltar ao êxodo, vamos voltar lá no deserto, vamos olhar qual é a conexão. Por que que foi instituído a instituição do sacerdócio? E nós tínhamos a família de Arão exercendo a função sacerdotal, mas entendemos também que o povo de Israel era uma nação que tinha uma atribuição de sacerdote. Porque era através de Israel que todos os povos teriam o privilégio de conhecer a Deus, de conhecer o Cristo, o Messias que haveria de ser enviado para trazer salvação a todos os homens e todas as mulheres. Então, primeiro, o povo de Israel recebe a lei. E no recebimento da lei, alguém precisaria orientar o povo. Alguém precisaria mostrar ao povo qual era a vontade de Deus. Alguém precisaria ensinar ao povo qual era o propósito do Senhor. O que que Deus esperava do seu povo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a lei, e aí quando eu falo da lei, eu não estou me referindo apenas ao decálogo ou os dez mandamentos. A lei é um conjunto de normas em que você vai ver nessas normas o relacionamento de um indivíduo com Deus, o Criador de todas as coisas. Você vai ver o relacionamento das pessoas em sociedade, como é que as pessoas iriam se relacionar. E você também vai observar o que Deus espera de cada um de si mesmo. Como é que você está tratando a si mesmo. É tão interessante que, quando nós olhamos para toda essa perspectiva, nós entendemos que Deus espera uma única coisa do povo. Obediência e santidade. Então, quando a gente pensa na instituição da função sacerdotal, nós estamos entendendo que esses homens foram separados por Deus para cuidarem especificamente das coisas que pertenciam a Deus, que eram consagradas ao Senhor, que eram consideradas santas perante o Senhor. Então, esses homens, para estarem cuidando daquilo que é santo diante de Deus, precisavam também buscar intensamente uma vida de santidade. A segunda questão é que nós temos que entender ou olhar para Israel como uma nação sacerdotal. Ou seja, eu preciso ver em Israel a nação que haverá de trazer redenção para toda a humanidade. Infelizmente, o povo de Israel falhou, porque em determinados momentos da história, ao invés de proclamarem que Jeová é o Senhor, ao invés de declararem que Deus é o Criador de todas as coisas, e a aceitarem o Messias, o Cristo, Jesus, eles negaram tudo isso. Mas, a função sacerdotal do povo não foi retirada. Pelo contrário, quando nós olhamos para Jesus, tanto que o autor do livro de Hebreus apresenta Ele como o sumo sacerdote, o perfeito que veio interceder pelo povo. Ou como Paulo diz lá a Timóteo, há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, quando a gente olha para a função de interceder pelo povo, de oferecer sacrifício pelo povo, eu olho e vejo Jesus, que era judeu, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, esse Jesus, o Cristo, Ele veio como o sacrifício vivo para nos remir e nos levar direto à presença do Pai. E aí, quando eu começo a pensar em tudo isso, algumas características eram observadas na função sacerdotal, e isso nós encontramos lá no livro do Êxodo. Primeiro, a função sacerdotal precisava da indicação de Deus. Então, Deus escolhe uma família, Deus escolhe uma tribo, para que essa família, dessa tribo, passe a exercer a função de sacerdotes no meio do sepulcro. Então, precisariam ser da tribo de Levi, descendentes de Arão, para que assim fossem sacerdotes. A segunda condição para o sacerdócio tinha que ser um exemplo pessoal de vida santa, ou seja, uma busca constante de santidade. Os levitas tinham que obedecer a palavra, precisavam guardar a aliança que tinham com o Senhor. Em terceiro lugar, não podiam ter qualquer defeito físico, e perderiam a função, caso um acidente lhe causasse qualquer deformidade. Por quê? Porque a função sacerdotal, ela exercia pegar peso, para oferecer os sacrifícios, e então havia todo um ritual, dentro dessa perspectiva. E quando nós olhamos para a função sacerdotal, nós começamos a entender que, nos dias de hoje, e nós vamos chegar lá, o sacerdócio é universal de todos os crentes. Ou seja, a condição essencial é que você reconheça que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, e você fazendo isso, você passa então também a ter o direito e o dever de ser um sacerdote no meio dessa nação que está perdida, no meio da humanidade, no meio de homens e mulheres que não sabem qual é o caminho. E quando a gente olha para toda essa perspectiva, o sacerdote tinha, primeiro, a função de exercer os sacrifícios. eram os sacerdotes que faziam os sacrifícios, eram os sacerdotes com a instituição do templo, quem cuidava das coisas do templo, do templo do Senhor. Somente o sumo sacerdote podia ir à presença de Deus. Havia todo um ritual, havia toda uma cronologia, havia toda uma maneira de fazer as coisas. Hoje, a própria palavra de Deus diz que você é templo do Senhor. você é o templo do Espírito Santo. E aí, então, Paulo, lá em Romanos, capítulos 12, versículos 1 e 2, diz que eu e você precisamos oferecer ao Senhor sacrifício vivo. Então, o sacrifício agora não é mais um sacrifício do Cordeiro, porque em Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, nós alcançamos a redenção, nós alcançamos misericórdia, através da graça de Deus, para podermos ir à presença do Pai. Então, enquanto, no contexto do Antigo Testamento, o sacerdote tinha uma função de levar os sacrifícios e interceder pelo povo nos dias de hoje, é entre eu e Deus, é entre você e Deus, mas a intercessão ainda continua. Precisamos cultivar uma vida de oração e para cultivarmos uma vida de oração, precisamos buscar intimidade e santidade com o Pai. Em segundo lugar, quando a gente pensa na função sacerdotal, é justamente essa função de intercessão. Havia, eu vou usar a expressão barreira, entre Deus e o povo. Havia uma barreira e essa barreira eram os sacerdotes, porque o povo ia até o sacerdote e o sacerdote levava o clamor ao Senhor. Então, com Cristo Jesus, não temos mais barreiras. Em Cristo Jesus, o acesso ao Pai é completo e total. Mas, precisamos entender que a oração, a intercessão, é algo que é presente na vida do povo de Deus. A própria palavra do Senhor no Novo Testamento nos ensina orar sem cessar, intimidade sem cessar. A própria palavra de Deus no Novo Testamento nos ensina ser de santo, porque é santo aquele que vos chamou. A própria palavra do Senhor nos convida a uma vida constante de oração, de intercessão, de santidade diante do Senhor. Além disso, os sacerdotes, e aí a gente volta lá para o deserto, volta para o Israel antigo, vamos voltar para a instituição do templo. Os sacerdotes, então, eles tinham que consultar ao Senhor. quando haviam dificuldades no meio do povo que precisavam ser resolvidas. Então, os sacerdotes também, eles exerciam uma função de julgar, ou seja, era orientação, era julgamento também, no sentido de que o povo entendesse qual era a vontade de Deus, tanto na perspectiva religiosa, quanto na perspectiva social e política da nação de Israel. além de tudo isso, quando a gente pensa na função sacerdotal, quando a gente olha para Esdras, para Neemias, nós entendemos que os sacerdotes, eles tinham a função de ensinar a lei, eles tinham a função de orientar o povo, eles tinham a função de mostrar para o povo o que era certo, o que era errado, como fazer, como deixar de fazer. E aí, então, quando eu olho para a função sacerdotal, e normalmente eu tenho dito que a igreja em Cristo tem a função profética, a igreja em Cristo tem essa função sacerdotal, eu estou afirmando que a igreja de Cristo, que somos nós, homens e mulheres que reconhecem Jesus como salvador, precisamos, nesse mundo que está desorientado, perdido, inseguro, sem saber qual é o caminho, nós precisamos enfatizar primeiro que mostrar, enfatizar mesmo que o sacrifício perfeito já foi oferecido em remissão pelos nossos pecados na cruz, no calvário em Jesus Cristo, que a salvação é pela graça, é pela graça de Deus, e também que o perdão do Senhor vem a partir de corações sinceros, de arrependimento sincero no altar do Senhor, dentro da perspectiva da função sacerdotal da igreja de Cristo nos dias de hoje, nós precisamos declarar para o nosso povo que devemos buscar uma vida santa, uma vida santa diante do Senhor, precisamos ser exemplo no mundo que nos cerca precisamos mostrar que temos um Deus que é todo poderoso Senhor de todas as coisas que orienta as nossas vidas precisamos mostrar que Jesus Cristo é salvador e a salvação que encontramos em Cristo nos traz felicidade e paz ao coração além de tudo isso quando a gente pensa na função sacerdotal para a vida da igreja meus irmãos o quanto temos pecado na nossa intimidade com Deus através da oração o quanto temos pecado na nossa intimidade com Deus em conhecer a lei do Senhor em conhecer a palavra de Deus em conhecermos o que Deus espera do seu povo então hoje nós temos essa função também de interceder de orar de interceder pelo povo de interceder pelas nações o mundo precisa de paz o mundo precisa de Deus o mundo precisa de Jesus Cristo o Senhor e se a coisa não está pior nesse mundo é porque o povo de Deus ainda está aqui e como povo de Deus nós temos que levar a uma vida séria de oração de intimidade com o Senhor através da palavra de Deus e quando eu falo da lei do Senhor no tempo de Jesus alguns homens chegaram Jesus qual o maior mandamento me explica aí e Jesus vai lá no antigo testamento e diz você sabe qual é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo então em Cristo Jesus nós aprendemos e devemos viver a lei a lei que Jesus nos ensina o resumo dela é uma palavra de amor amar a Deus se eu amo a Deus eu quero fugir do pecado se eu amo a Deus eu obedeço a Deus se eu amo a Deus eu quero fazer o que lhe agrada e aí a melhor forma de expressão para o amor para com Deus é quando eu amo as pessoas que me cercam e amor de verdade tá então a gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso além de tudo isso muitas vezes nós nos deparamos com questões éticas com questões religiosas com questões do dia a dia e nós precisamos consultar o Senhor e você sabe qual o melhor livro para consultar a Deus manual de vida a palavra de Deus a Bíblia Sagrada você pode encontrar nela de tudo que você tiver dúvida a Bíblia te traz resposta a Bíblia tem uma resposta para você então você quer saber como criar filho pergunte para Deus através da palavra do Senhor você quer montar uma empresa e vai ser uma sociedade pergunte para Deus quais são como é que você pode montar essa sociedade na Bíblia você vai ter resposta para isso você quer saber como é que você vai se relacionar no aspecto conjugal no casamento pergunte para Deus Deus vai te dizer como é que deve ser o seu casamento como é que você deve constituir a sua família como é que você deve manter a sua família como é que deve ser a sua vida em família você quer saber como é que a sua intimidade com Deus deve ser pautada pergunte para Deus você tem dificuldade em orar pergunte para Deus então a Bíblia tem respostas para você por isso que eu sempre afirmo que a Bíblia o último livro deve ter quase dois mil anos que foi escrito mas continua sendo uma carta viva falando aos nossos corações nesses dias a Bíblia não é ultrapassada e não ficará de jeito nenhum porque ela é a palavra de Deus então nós temos que exercer essa função também de através da Bíblia dizer para as pessoas que há esperança através da Bíblia mostrar o caminho às pessoas através da Bíblia mostrarmos a direção e a direção o caminho a verdade vida é Jesus o Cristo Jesus é o Senhor quando eu penso também na função sacerdotal os sacerdotes eles exerciam uma função de juízes hoje nós não precisamos julgar ninguém então essa função deixa para Deus não fica julgando teu irmão não julgue não olhe para dentro de si mesmo julgue a si mesmo se você quer exercer a função sacerdotal de juiz julgue-se a si mesmo olhe para dentro de si como é que está o seu relacionamento com Deus olhe para dentro de si e pense um pouquinho a respeito de como está a sua intimidade com o Senhor como é que está a tua obediência diante de Deus você tem proclamado o evangelho de Cristo as pessoas que lhe certam não perdendo nenhuma oportunidade como é que está a sua vida em relação a pecado então se vai julgar julgue-se a si mesmo e aí quando a gente pensa ainda nessa função do ensino meus irmãos é tão interessante como muitas vezes nós como igreja estamos perdendo a visão de que igreja é lugar de ensino a igreja precisa estar ensinando e não é só a criança não o processo de aprendizado na vida cristã eu normalmente eu brinco porque ninguém sabe como é o último suspiro da morte porque quem morreu não volta para dizer então o nosso processo de aprendizado é até o último suspiro da morte porque você vai aprender como é que é e pena que você não vai poder voltar para me dizer como é que é o último suspiro da morte ou talvez eu morra antes de você e não tenha como dizer para você depois como é o último suspiro da morte mas nós estamos vivendo num constante processo de aprendizado Jesus foi chamado de mestre mestre e senhor Jesus exerceu o ensino Jesus diz que nós precisamos fazer discípulos e aí quando eu penso em discípulos é professor aluno então não podemos perder a visão pedagógica da igreja e nós devemos valorizar o ensino mas não se esqueçam ninguém pode dar o que não tem se você não aprende você não pode ensinar e essa deve ser uma constante também da sua vida diante do senhor diante do altar de Deus precisamos aprender mais e mais do senhor mais e mais de Deus continuando Deus quando institui o sacerdócio ele também define como é que deverá ser a roupa como é que esse sacerdote deveria se vestir e hoje em dia existe uma discussão muito grande né considerando que no exercício do ministério pastoral pode tentar de paletói e gravata e aí outros acham que não precisam mas eu vou te convidar a olhar para Jesus o mestre o senhor é a quem nós devemos imitar hoje o mais importante não é a roupa que eu estou vestindo mas o que eu estou carregando no meu coração não adianta terno gravata sapato extremamente engraxado um discurso que dentro da oratória invejável se o meu coração não estiver limpo diante do senhor então eu gostaria de chamar a sua atenção porque no Israel antigo a roupa do sacerdote era uma demonstração de nobreza era uma demonstração de beleza e era uma demonstração da importância da função sacerdotal e hoje eu quero te convidar a vestir roupas nobres no aspecto espiritual a espiritualmente haver beleza na sua vida e espiritualmente você se considerar importante diante da função ou do privilégio que temos de irmos direto à presença do senhor os sacerdotes eles iam à presença do senhor no momento da celebração no tempo hoje eu e você devemos ir à presença do senhor a todo instante caminharmos com o senhor ou melhor o próprio senhor jesus cristo diz vou estar com vocês em todas as circunstâncias vou estar com vocês todos os dias vou estar com vocês todos os momentos olha como diz lá o texto capítulo 28 encerrando no evangelho de mateus capítulo 28 de mateus diz assim eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então os sacerdotes eles vestiam toda a sua indumentária toda aquela roupa para o momento de sacrifício para o momento de oferta para o momento de culto e aí eu gostaria de que você fizesse uma contextualização espiritual porque culto não é só o momento em que estamos juntos com a igreja do senhor porque a igreja do senhor está junta mas a igreja do senhor continua militante nesse mundo 24 horas por dia todos os dias da semana porque onde eu estiver eu estou levando a igreja do senhor onde você estiver você também estará levando a igreja do senhor então vista roupas que mostrem a sua nobreza nós somos filho do Deus eterno nós somos filhos do rei nós somos irmãos de Jesus então nós somos nobres nobres não pela nossa qualidade nobres não pela consanguinidade nobres não porque nascemos de uma família nobre nós somos nobres porque o senhor nos fez assim nós podemos vestir roupas de beleza porque onde há Jesus onde Deus está as coisas ficam belas então a beleza eu sempre brinco quem tem Jesus no coração não por mais que queira não consegue ficar feio e aí eu volto lá no deserto quando Moisés tinha suas experiências pessoais com Deus precisava se botar um véu no seu rosto porque o povo não tinha coragem de olhar de tamanha beleza que era o semblante de Moisés e aí quando eu falo das vestes sacerdotais tome posse meu irmão da importância do privilégio de podermos ir direto à presença do Pai finalizando eu gosto muito de um texto de Pedro que ele diz assim vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo então as nossas ofertas agora diante do Senhor são espirituais mais à frente ainda em 1 Pedro capítulo 2 versos 9 e 10 diz assim vocês porém pegue-se atenção tome posse disso vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora receberam então meus irmãos vamos exercer o sacerdócio universal de todo crente em Jesus Cristo vamos fazer com que a palavra do Senhor seja anunciada em todos os lugares onde pudermos estar vamos exercer essa função de forma alegre alegria no coração porque hoje nós somos a geração eleita sacerdócio real povo exclusivo de Deus mas nós somos tudo isso porque nós temos uma missão a missão de anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz então o sacerdócio foi instituído lá no deserto com o povo em peregrinação Jesus o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote perfeito veio para morrer em nosso lugar e rasgar o véu que separava cada um de nós da presença do Pai Eterno então chegue ao trono de graça na beleza da santidade do Senhor com o coração transbordante de alegria porque nós hoje somos privilegiados privilegiados nesse mundo que está perdido consumido pelo pecado sem esperança e nós podemos e devemos fazer isso então sacerdotes e sacerdotisas do Senhor homens e mulheres nos juntemos diante de Deus para que todos compreendam que Jesus Cristo é salvador e sem dor que o Deus eterno possa estar nos abençoando que o Deus eterno possa estar mostrando a cada um de nós que não tem coisa melhor do que uma vida no altar do Senhor amém podemos orar então nós vamos orar e eu quero pedir um favor a você esteja orando pela crise na Ucrânia temos vários irmãos nossos lá que estão clamando ao Senhor imagens de destruição imagens de guerra mas também nós entendemos que o Deus eterno Deus todo poderoso há de trazer paz conforto consulo àqueles que estão ali vivenciando todo esse sofrimento é nossa função sacerdotal e estarmos intercedendo por aqueles que estão sofrendo então orem pela Ucrânia estejam orando também por aqueles que passaram por destruição por desastre e estão vivendo iniciando o luto na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro tão pertinho da gente tanto sofrimento tanta dor então que Deus possa estar também através do Espírito Santo trazendo conforto trazendo paz ao coração das pessoas estejamos intercedendo por cada um de nós para que não perdamos nenhuma oportunidade afinal de contas o sacerdócio é nosso nesse momento então se o sacerdócio é nosso não podemos perder oportunidades para anunciar a grandeza do Senhor oremos obrigado Pai de amor por esse dia obrigado pelo teu amor obrigado pelo teu cuidado obrigado pela manifestação da tua graça na vida da tua igreja que a tua palavra que foi ensinada nesta manhã possa fazer com que cada um de nós a começar em mim entender a grandeza do teu amor e a manifestação do teu poder em nós e através das nossas vidas nos usa Senhor segundo o teu querer pois é em Cristo Jesus que nós nos colocamos em tua presença amém Deus abençoe a sua vida um grande abraço Deus abençoe a sua vida abençoe a sua vida abençoe a sua vida